bom dia pessoal família qualitap então é hoje eu vou usando a maquininha siri marca siri que eu acho ela muito apropriada para ralar o queijo tá eu não aconselho para ralar coco porque para mim não é máquina de ralar coco as linhas de coco se conhecem são essas aqui tá não essa máquina é muito boa mais potente tá e essa outra aqui também bom então como eu tava comentando prosseguindo esse vídeo eu vou mostrar para vocês que de repente vai vocês tem na ideia eu quero comprar uma máquina não é necessário comprar uma máquina tão grande para ralar o queijo veja o meu queijo eu corto ele em pedaços vendo assim ó eu corto ele em quatro pedaços para facilitar porque a minha essa boquinha aqui são pequenas tá vendo são bocas pequenas você me perdoe que tá suja suja não eu tô trabalhando como vocês verem mas eu quero mostrar realmente a eficiência dessa máquina então ó eu tô ralando com uma mão só quer dizer tô fazendo movimento com de descer uma mão só eu espero que dei para vocês acompanharem tá ó vou mostrar para vocês que realmente ela é muito boa não é uma máquina que você requer, vamos dizer assim, com muita força, porque o queijo não é necessário força, é paciência, senão ele embucha e não vai muito, tá? Mas vocês podem ver que é muito rápido também, mesmo assim uma bandinha assim vai lá, rapidez já está lá embaixo, esse de vocês ouvir aqui, esse motorzinho é de meio cavalo, porém ele não é um motor potente, mas e como falei, para ralar o queijo ele é excelente, tá vendo? O queijo sai muito bom, tá vendo? Não é aquele, vamos dizer assim, um esfarelado, que eu não gosto de queijo muito esfarelado, tá, tem que fazer um recheio de pastel, sei lá do que, entendeu? Ele é muito, fica muito legal, entendeu? É um queijo, tem que ser um queijo meia-coura ou canastra, tá? Eu vendi para vocês fazer o canastra, se for canastra e der muito mole demais gente, põe no freezer, vocês põe no freezer ou numa geladeira, mais ou menos umas 48 horas, que ele vai pegar bastante, vai começar a ficar curar um pouco, vai ficar mais firme, que é para vocês poderem estar passando na máquina, tá? Caso contrário gente, é muito difícil ralar ele, se for ele aquele, tá muito fresquinho demais, tá? Então, é uma dica que eu estou dando para vocês, para ralar na máquina, ele tem que estar firme, tá? Ele tem que estar firme, firme assim gente ó, observam que ele está bem duro, tá vendo aqui ó, ele não está cedendo, porque é um queijo canastra, tá vendo? Ele é um queijo canastra, porém, como eu comentei, eu ponho ele no freezer, com uma temperatura geladeira no caso, meu freezer não é gelado, é para congelar, não é preciso congelar, para que vocês possam estar pondo ele na máquina e está ralando, tá? E é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica, principalmente para vocês que estão querendo adquirir uma máquina, que seja para ralar coco ou queijo, que seja, tá? Vocês sabem meu canal aí no YouTube é QualiTap, peço para vocês que estejam se inscrevendo, para que assim eu possa estar, vamos dizer assim, tendo o prazer de estar postando mais vídeos para vocês aí também, tá? Compartilhe, se inscrevam, tá? E estamos aí, tá bom? Deus abençoe a todos, ó, um abraço, hein? Tamo juntos!